Trânsito do lado do chão Preso numa ua cheia A concha fugindo do som Já a beira de sumir Afundo na maré que vem O motorista me sorri Viver por azar simples Um dia pra ser feliz Tirando o tempo só pra mão E a cansa que pede piso Movendo um fim feito branco E as nuvens a passar No seu flúteo ar As coisas não vão se encaixar Se você se cobrar demais Tensinho se enganou Tensinho que dá Então quando hai coisa aperta E cedo este ver por um tris Lembre o que lhe disse Viver por azar simples Um dia pra ser feliz Tirando o tempo só pra mão E a cansa que pede piso Ou vem de um fim preto branco E as nuvens a passar Eu não vou ser flúteo Eu não vou ser flúteo Eu não vou ser flúteo Obrigado.